Fala galera, beleza? PetGames aqui na área, trazendo mais um vídeo E pessoal, estou trazendo aqui, divulgando canais Hashtag 2, segundo episódio Então bora lá, o canal que nós vamos divulgar hoje É esse aqui Pera lá Histórico É esse aqui Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, dizendo para vocês mais um vídeo O Pedro BR Underline GG Hashtag 50sus Ele grava vídeo aqui De Minecraft, divulga nos canais Enfim É É A meta dele é chegar a 50sus Então bora ajudar aí Valeu, falou Até mais Fui